Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma incrível aventura de Subnautica, galera! E vamos que vamos da sequência! E olha o seguinte, meus irmãos, no vídeo passado fomos nas profundezas do oceano, se você não viu o vídeo, confira o vídeo, cara! E aproveitando, se você está gostando da série do Subnautica, deixa o teu like! E se você não for inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, temos vídeos lives todos os dias! É o seguinte, não é o vídeo passado, a gente foi lá pro fundo do oceano buscar conhecimentos que só existem lá onde Ariel mora E a gente encontrou o Simoth Upgrade Fragmentos e conseguimos fazer aqui o nosso conhecimento do Simoth Modification Station E vamos fazer ele, pra quê? Eu quero primeiro, a primeira coisa mais importante pra mim agora no Simoth vai ser colocar, depois que eu fizer esse Modification Station Vai ser fazer esse Storage Model, que é um armário 4x4, bota uma caixa dentro do Simoth e ele consegue guardar itens Isso é muito bom pra exploração, por quê? Porque esse é o primeiro objetivo O segundo objetivo de hoje, cara, vai ser fazer o tal do Scanner Room, que aprendemos no vídeo passado Esse Scanner Room, pelo que eu andei pesquisando, pelo que vocês me falaram É o seguinte, ele é uma sala, um módulo, não sei o que ele é direito, agora eu não lembro Que ele consegue fazer drones desse tamaninho assim E você controla o drone da tua base e o drone vai andando pelo oceano a certa distância e profundidade Que ele consegue explorar buracos profundos Que a gente não iria, ou melhor, iria se tivesse coragem Mas como não temos coragem, vamos usar o drone primeiro pra ir na frente Vai drone, se ferra lá, se ele se ferrar tudo bem, a gente já sabe como é que é, aí nunca mais vai Mentira, a gente vai sim, porque tem que buscar ele até, eu acho Mas tudo bem, não tem problema Vamos fazer o Scanner Room e vamos fazer o Scanner Room E vamos fazer o Simoth Upgrade Vamos começar pelo Simoth Modification Station Pra fazer isso precisamos de titânio, precisamos de vidro e precisamos de Computer Ship Eu acho que eu tenho material pra isso aqui na base Vamos verificar E é o seguinte, cara, tá vendo esse armário aqui? Se chama João, esse aqui foi o comentário mais curtido No vídeo passado, cara Vamos nessa Fazer o Computer Ship Computer Ship saindo do forno E agora, o que que falta? Ah, são dois Computer Ship Tudo bem, tudo bem Saindo mais um Computer Ship do forno Maravilha, agora precisamos Glass e Titânio Titânio vem pro forno Glass, Glass é muito fácil de fazer Basta ter Quaz Quaz Eu estou falando chinês, né? Quaz Quaz Ok E está pronto, galera Vamos fazer o Simoth Modification Tool Pra isso eu preciso botar na minha mão o negócio de construir Habitar Filter E vamos fazer... Está saindo do forno Está saindo da jaula o Simo Life, galera Bota aqui assim? Vamos botar aqui Depois de tanto tempo Pronto, cara Uou Agora podemos nos aventurar Olha que bonito Galera Olha que irado Meu irmão A gente mexe aqui nele? Ah, a gente mexe aqui nele Cacete Olha a base Cor base Olha a cor do submarino Nome Vai ser Andarilho Andarilho Júnior Andarilho Júnior Porque o maior vai ser Andarilho Andarilho Eu, né? Haha Beleza Vamos mudar aqui a cor Olha, cara Várias cores Vou botar um vermelho Vermelho de ostentação Tem vermelho de ostentação? Tem Espero que tenha Linhas Dá pra fazer mais linhas aqui Olha isso, cara Vou botar um dourado Beleza Olha, olha isso, cara Olha essa carreta furacão aqui Vou botar mais linhas aqui Caraca, cara Eu estou gostando muito disso Que maravilha O que é isso aqui que eu não estou conseguindo ler, cara? Ah, é o interior Caraca Caraca, caralho Que irado, velho Eu vou botar uma cor muito louca aqui no interior Azul assim, turquesa Uma parada muito louca Tá pronto Tá feito Olha isso Ficou laranja Não, não é laranja que eu quero É vermelho que eu quero, cacete Aqui Haha Caraca Olha o meu Simoff Como ele ficou, meu irmão Que irado Uau, cara Já vi que eu vou olhar muitas vezes essas cores Tudo bem Rapaz Tá vermelho e amarelo Tá parecendo o McDonald's agora aqui, ó Pronto Pronto, aqui é o drive-thru Drive-thru do McDonald's Pronto, cara Aqui é o palhaço Ronald Vamos lá Ok Tudo bem Vamos para o que interessa Daí ele para de meter tempo com essa besteira Upgrade Simoff O que é que eu faço agora? Ah, é aqui Uau Os mísseis E os upgrades Vamos fazer o primeiro upgrade, cara O storage E está saindo do forno O storage módulo Nosso armário Olha, ele parece um Um conezinho O que é que é isso aqui? É pequeno Ah, tá Porque você encaixa aqui Tá bom, beleza E entrando Upgrades A gente tem um Compensator pressure Que é para poder ir 300 metros de profundidade Dá para fazer mais Me falaram no comentário Que dá para fazer até Mil metros de profundidade É verdade? O Simoff Aguenta tudo isso? Ele aguenta sim, cara Tudo bem E vamos botar o nosso Storage módulo Beleza Agora vamos ver como é que faz Como é que faz Para acessar o módulo dele, cara É atrás? Na traseira? Como é que é? Onde é que é a caixinha dele? O armário dele? Ah, é aqui do lado, cara Olha que irado É do lado Beleza Ele cabe 16 equipamentos Maravilha O que eu vou deixar aqui dentro? Um power cell Bateria extra Caso precise Já vou deixar um kit médio De prontidão Dei uma dica muito valiosa, cara Que esse storage módulo A gente pode deixar Os upgrades Do nosso Simoff Ali Pronto para poder Juntar Reenforcement Aumenta o chassi dele Vou fazer isso Porque Esses peixes desgraçados Batem na gente toda hora Tá bom Vamos lá no upgrade Do chassi Ai, caí na água Droga Bota o chassi nele Chassi bicho louco Pum Aí sim Agora tá mais forte Maravilha Bom, galera Agora eu vou fazer O nosso querido Scanner Room Pra fazer o Scanner Room A gente vai precisar achar Mais prata Pra poder fazer o computer chip Porque eu não tenho Porque eu não tenho agora Pra fazer Droga Vou ter que Dar uma aventurada Com o barco E pra fazer isso Eu vou precisar pegar Mais titânio também, cara Vou pegar uma comida aqui E seguir viagem Com o nosso Simoff Vamos guardar Uma comida nele Maravilha Ele bota mais um PowerShell nele Aqui E vamos nessa, cara Procura de titânio E de pedra Ok Maravilha Cara, olha a nossa nave Como é que tá bizarra agora Tá uma cor muito feia Mas depois eu vou melhorar Eu sei Tá feio Eu sei que tá feio Mas quem disse que o feio é feio O feio pode ser bonito, cara Cobre Preciso de prata Ah, o dente do Cyber Eu preciso desse dente Sai Tá me atacando, desgraçado Tá me atacando Sai 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 Sai, desgraça Bateu na minha nave, cara Tá vendo Eu quero esse dente dele, cara Porque eu preciso De um dente dele Pra poder compor material Pro nosso Pro nosso Pro nosso Scanner Room Eu tenho medo do danado Esse bichão Em busca da prata E do titânio também Aqui tem Aqui tem Fragmentos De titânio Tá cheio em inventário Vamos botar aqui no nosso Querido armário Vamos guardar aqui O que a gente não precisa Pegamos bastante titânio Por enquanto Vamos seguir pra nossa base Deixar lá o que a gente já pegou E vamos Seguir pra prata, cara Não encontrei prata Achei ouro Mas não achei prata, né Coisa, né Que triste Achei ouro Não achei prata Mas tudo bem É a prata que precisa Não o ouro Esse ouro a gente bota no dente Cara, a impressão minha Ou esse reforço Que eu botei na minha Nave Tipo uma blindagem, né Um reforço Na parte de fora dela A nave fica mais pesada Gasta mais energia Alguém sabe dizer Ou não Não tem nada a ver isso Porque a princípio Deveria ser assim, né Se for seguir a física Bota um carro blindado Aí ele consome Muito mais gasolina E também ele acaba Sendo mais pesado, né Então o que gasta mais energia Ok Beleza Fica mais lento também Vamos lá Beleza Fez bastante titânio Vamos guardar aqui no armário agora Maravilha Deixei todo esse titânio na base Justamente pra fazer as fundações Que a gente vai precisar Pro nosso Scanner room Eu acredito nisso E vamos seguir em frente Pra achar mais prata Cara Eu vou mais fundo agora Pra poder achar mais material Material Precioso Obrigado, obrigado Obrigado Isso aqui é depósito De sal Ó os tubarões aqui Sai pra lá, bichão Eita porra Ai, que susto, cara Você sempre dá esse susto, né Desgraçado Bicho grande Desgraçado Nossa, é muito alto isso, cara É muito alto O barulho que ele faz Sinal de prata Algum sinal de prata aqui Nenhum sinal de prata Ok Nadando com tubarões Nadando com tubarões Vai pra lá, desgraça Olha essa pedra, cara Caindo Meu Deus Muito tubarão Cacete O que é isso aqui? Ai Ah, peixe Ai, tá me atacando Sai, tubarão Sai, tubarão Para de me atacar, cacete Ainda bem que eu tô com reforço, cara Ainda bem que eu tô com blindagem Esse bicho é desgraçado mesmo, hein Olha isso, cara Bicho feio Ai, que bicho diferente, cara O que é isso aqui? É uma piranha? Tá tudo batendo em mim, cara Sai pra lá, meu irmão Só quero ver o que é isso aqui Essa caverna é muito louca Vamos entrar Olha que bonito, galera Ai, essas cobras aqui Essas minhocas que atacam Ai, meu Deus O que eu tô fazendo aqui dentro? Olha que lugar maneiro, cara O que tem aqui dentro? Nada Será que se eu sair vai ser uma boa ideia? Ai, não Ai, caraca Tô tomando bando Ai, tomei dano de alguma coisa Ai, ai, sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, meu Deus Por que que eu tenho Por que que eu tenho essas ideias De sair na hora errada, cara? Ah, só quero a prata Não tenho prata ali Sai, sai Deixa em paz Vai se ferrar Ah, bicho chato Ai, meu Deus do céu Olha essas cavernas, cara Que cavernas bizarras São essas agora Ai, pecharada do cacete Eu não quero peixe aqui Olha quanto tubarão, cara Meu Deus Eu não tô achando prata pra cá, cara Mas, tudo bem A exploração nunca é em vão Aqui Aqui pode ter Me deixa em paz Me deixa em paz Tu não bate em mim Ai, vocês batem em mim mesmo, né? Vocês adoram bater no meu submarino, né? Vocês são demais Vocês são demais Olha Vou te contar Parabéns Parabéns pra vocês Quanto tubarão que tem aqui, meus irmãos Vocês não tem noção Aqui, olha isso Uau Que abismo irado Olha isso, cara Que irado isso Oh, meu Deus Eu não posso ir mais profundo Cacete Vocês viram essa caverna? Olha que abissal Que irado Tem um pedaço de nave ali dentro Ah, pena que eu não posso ir Porque minha nave não aguenta ainda Ainda Mas eu vou aguentar Te aguenta, cara Só o medo que a gente tem que suportar, né? Só isso Tudo bem Vamos seguindo em frente Aprendendo a ser corajoso Com vocês E aqui? O que temos aqui? Nuclear reactor? É, tô nuclear, cara Isso vai ser muito bom pra energia Caramba, quanta coisa Aqui, pedra Pedra, 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 pedra Por favor, seja prata Cobre merda Eu tô 200 por profundidade Tô muito profundo aqui Tá bem silencioso até Longe dos tubarões Graças a Deus Tem muita pedra por aqui Que silêncio gostoso Prata Seja prata Ouro Eu quero prata Por que é tão difícil dar prata pra mim? Ouro Eu não quero ouro Eu quero prata Você entendeu Que eu quero prata Diamante? Uau Tá, mas eu quero prata É difícil Caraca, a gente tá ficando Eu tô muito longe O que que é aquilo ali? Piscando O que que é aquilo ali? Claro O que que é Olha quanta pedra, gente Achei lugar na pedra Achei a mina Achei a mina Que eu queria Muito fundo Ouro Muito ouro Inxalá Muito ouro Inxalá Vamos ver aqui Ouro Meu Deus, eu não aguento mais ouro Eu quero prata Olha que bicho grande aquele ali, galera Que bicho grande aquele ali Meu Deus Que bicho grande aquele ali Feio Que bicho aquele ali Cheio de tentáculo Ele é amigável? Vamos descobrir? Olha esse animal Ele bate no chão Ele tipo um siri Tipo um caranguejo Iluminei Ele que faz Ele que escava as pedras todas Uau Que irado, gente Nossa, que bicho feio, cara Tá, você aí Eu aqui A gente é amigo Tá, mas não chega perto não Fica aí Tá cheio desses bichos aqui, cara Não é mais essa ou não São vários Eu espero que eles não sejam Nada Agressivos Tá bom? O que que é isso? Olha o barulho O que que eles fazem, cara? Eu consigo mais fundo? Chega perto deles Eu tô chegando perto deles Ah, eles gritam pra cacete Parece elefante, tá ligado? Oh Tô muito, muito fundo, cara Muito fundo Melhor voltar Senão, acho que meu corpo não aguenta aqui Eu acho que não aguenta, né? Ou aguenta? Não sei Ouro Eu não tô achando prata Eu tô achando só ouro Ouro, ouro, ouro Olha que interessante essa região Eu tô muito curioso Pra saber o que que tem ali embaixo, cara Eu preciso muito melhorar A profundidade Do nosso submarino simófilo Cara, eu fico impressionado Com o tamanho desses bichos Aqui desse jogo É uma coisa absurda Tá bom, galera Eu só tô achando ouro E diamante Não tô reclamando, tá? Mas é porque aqui não tem prata O que eu preciso é prata Mas tudo bem Vamos voltar Ah, bicho desgraçado Ah, achei mais um Por favor, seja nuclear Seja nuclear Vai Cadê, cadê? É o nuclear Vou aprender Não acredito Aprendi, cacete Ah, que maravilha Pô, agora sim, galera Agora a gente consegue fazer Uma base mais energética Cara, eu consegui tudo Menos prata Impressionante Vou ter que voltar pra base Pra poder pegar mais Para tudo Acabei de achar uma caverna É isso mesmo? Olha aquilo ali Tá brilhando Que que é isso, cara? É uma caverna mesmo? Ai, ai, ai Alguma coisa bateu em mim O que que foi isso? Desgraça Vou voltar lá O que que é isso aqui Que brilha? Uau Achei uma caverna Muito irada O que que é isso? Tá, calma aí, calma Fica aqui Pode sair É seguro isso aí? Acho que é O que que é isso aqui faz? Ai, ai Tá tirando Ai, ai Desgraçado Bate em mim Cara, eu tenho que Eu tenho que olhar a minha nave Eu não consigo descer Porque esses bichos atacam muito, cara Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vocês ganharam dessa vez Dessa vez apenas É uma caverna irada Uma caverna iradíssima Na verdade Cara, eu não acho prata nesse jogo Acabou a prata do jogo Tá? Não tem mais prata Desistiram Tiraram A atualização nova do jogo é Não ter prata Tá bom Vamos voltar Caramba, cara Olha isso, gente Que irado Uma espécie de estalactite Ou estalactite Eu nunca sei Quando é estalactite Ou estalactite Estalactite de cima Estalactite de baixo Ah, eu não lembro Mas tudo bem Olha que irado Tem até um fragmento aqui Vamos ver se isso aqui é prata Cara Cobre Mercúrio Achei mercúrio Ore, cara Olha que loucura Nunca tinha visto isso Antes Bom, ok Chegamos na casa Eu não consegui achar a prata Que eu preciso Mas tudo bem O que que eu vou fazer agora? Eu vou guardar tudo que eu tenho aqui Estocado Tem muita coisa pra guardar Muito ouro Vai na água De novo E vou seguir em frente Pra achar a prata daqui Por perto, cara Pelo que eu vi A prata é todo lado Aqui tem que ter prata, cara Nessa caverna Fica aí, submarino E vamos nessa Ah, esse spod Sai, desgraçado Ai, diabo Demônio Não, pior que não tem, cara Prata Pratinha Cadê você? Prata, pratinha Desgraçada Diz que é prata É cobre Cara, não tô mais aguentando Procurar prata Sério mesmo Vamos ver se o lado da aurora Tem prata, cara Eu acho que eu tô descobrindo Que nesse jogo Eles dão um spawn Aleatório, cara Porque eu tô achando só cobre E não tô achando nenhuma 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 prata, cara A parada mais absurda Eu tô uma hora aqui Procurando prata E não acho prata nesse jogo, cara Eu fui no fundo Fui no raso Fui nesses lugares aqui Que bizarros Que bizarros Com esses jacarés banguelos aqui E não consigo Nada de prata, cara O que tá acontecendo nesse mundo? Cara, eu vou entrar no fundo Nessa caverna aqui Vamos ver se tem Prata nessa caverna Seja o que for agora Entrei na caverna, hein Uau Que caverna irada Olha isso, cara Vários olhos Olhos aqui Bizarro O que que é isso aqui? Gente, para tudo Descobri uma base submarina Como assim, cara? Descobri uma base aqui? Isso reforça nossa tese Meu irmão Isso reforça aquela teoria De que isso aqui Já foi ocupado Pela gente no passado Ou seja A gente esteve aqui No passado E saímos E por alguma ocasião Do destino Voltamos Do futuro Pro passado Existe a teoria Entre os jogadores Que eu já falei Num vídeo anterior Que isso aqui É um grande passado Vivido no futuro Ou um futuro Vivendo no passado Uma teoria Da broca da minhoca Que a gente foi Com a nossa nave E nove caiu No mesmo lugar Que a gente tinha caído A gente saiu Voltou no mesmo lugar Caraca, que loucura, gente Vamos ver o que que dá Para fazer aqui Cara, eu não achei a prata Mas achei a coisa Mais grata de todas Uma base Não dá para entrar nela Ela parece abandonada Mas nem tanto Tipo, parece que está quebrada Mas parece que está funcionando No meio de um tempo Deve ter alguma entrada Não é possível Aqui Entrei 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 Gente, que irado Dropping Stinger O que que é isso, cara? Ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ai, estou tomando porrada De o que? Do que? Do que? Eu não consegui achar a prata Mas eu achei essa base Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, é tóxico pra caralho Eu não consigo entrar nela Ai, meu Deus É tóxica, galera Eu não posso entrar nela Por quê? A minha roupa Minha roupa de radioatividade Galera, alguém sabe dizer O que que eu preciso fazer, cara? Para poder entrar nisso Por que que essa toxina Não me deixa entrar? Por quê? Que irado, gente Deve ter alguma outra entrada Não é possível Observatório Múltiplo após room Nada pra cá É, cara Isso aqui é uma base Abandonada, óbvio Mas a gente não consegue entrar nela Qual é a toxina Que tá me pedindo de entrar? A toxina? Algum bicho Eu não consegui ver Senão ia morrer Deixa nos comentários, cara O que que você tá achando Dessa nossa aventura? O que que eu posso fazer Pra poder descobrir Essa grande nave? E vou tentar, cara Dar sequência E fazer o scanner room Eu não achei prata? Eu tô uma hora Procurando prata No jogo inteiro Não achei prata Nem no profundo Nem no raso Que absurdo Será que bugou a prata? Acabou a prata do jogo? Não acredito nisso Eu tô ferrado Muito obrigado Por estarem acompanhando a série Vocês são demais, cara O jogo é sensacional Fico muito feliz de estar jogando E vocês estarem gostando também Deixa o teu joinha Que sempre ajuda, galera Se inscreva no canal Caso esteja gostando do vídeo E deixe nos comentários O que você tá achando Pra poder A gente aprimorar Cada vez mais E mais Nossos conhecimentos Sobre o Subnaut Galera Muito obrigado Fiquem bem Um forte abraço Tchau